Música Eu toco dentro dela e ela pede, pede mais E eu nem sei quem é essa mina e ela sabe, eu sou um mais E ela sabe, eu conto forte, faço dinheiro no site Desde, desde 22 eu tô contando vários pra Desde, desde 21 eu tô mandando nessas ruas Uma cota na DM para o repertório trato E minha tchau pra conta forte embaixo dessa luz da lua Eu só saio da minha casa se eu for cantar Ao contrário eu disse, eu não, eu não perguntei Esse maninho sai de casa só se o pai dele deixar Ao contrário eu disse, ele não tem algum medo Eu vivo o trap, são quatro reais Que com seus pais parecem absurdos Toda minha tchau passa a falar em sinais Só caras legais Talvez um pouco chucro Talvez, talvez um pouco chucro Talvez, talvez um pouco chucro Que é lavadinha no size 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 A CIDADE NO BRASIL